Música O plano de auxílio mútuo do Porto de Santos vai vistoriar até o fim do ano 40 terminais portuários. A ação visa catalogar os recursos humanos e os materiais disponíveis para o atendimento das emergências, além de uma maior cooperação entre os integrantes do complexo portuário. As vistorias serão definidas por sorteio. Segundo a CODESP, os riscos relacionados às operações no Porto de Santos serão avaliados este ano. A medida segue uma determinação do IBAMA e é necessária para obtenção da licença de operação do CAI Santista, que atesta a regularização ambiental. O objetivo é adotar medidas preventivas contra acidentes como da ultracargo e local frio. A alfândega do Porto de Santos fez sua primeira apreensão de drogas de 2017. Foram quase 400 quilos de cocaína encontrados em 14 bolsas. O produto estava escondido dentro de um container com destino ao porto da Antuérpia, na Bélgica. O produto estava escondido dentro de um container com destino ao porto da Antuérpia, na Bélgica. Um número de dever para Row virem tren.